Pela rua, falei com as estrelas e com a lua Pentei no banco da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou Bem na hora garopou no alto do amor Viaja heraldi, eu guarda, me acordo Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, passa tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E nem na hora garopou no alto do amor Já era dia, eu guarda, me acordo Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, passa tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Mas não me deixe ficar sem ela Mas não me deixe ficar sem ela